Esse protocolo é fundamental, compartilhar para a tua família, para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre isso, e também colocar o teu comentário, a tua pergunta, porque nós vamos ter assunto para mais de metro, como muitas pessoas falam. Hoje nós recebemos aqui, com muita satisfação, nosso amigo aí, muito bem indicado, uma pessoa que entende muito da área de apometria, Ricardo Sanfilippo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fael. Gratidão pelo convite do site, do Samuel, do Wagner, de todo mundo. Estou aqui para colaborar, contribuir com o material que eu coleciono há anos, de vida após a morte, casos reais de reencarnação, e também desobsessão, que eu não falei esse tema aí, mas desobsessão e apometria. E estão interligados aí os quatro assuntos. Nós vamos ver que um esbarra no outro, não tem como. Tem bastante provas aí, muitos livros. Eu já sintonizei legal contigo, quando você falou sobre apometria e umbanda, andarem de mãos dadas. Então, para mim, já tem todo um significado essa conversa. Legal. Então, vamos começar. Por que caminho que a gente começa aí, que eu sei que tem bastante assunto. Isso que eu estava pensando aqui, né? Vamos lá. Pode ser pela apometria mesmo. A gente começou a conversar aqui, que hoje tem muitas variações de apometria, mas apometria mesmo, antes disso, nós estamos num país privilegiadíssimo, Brasil. Por quê? Em termos espirituais, né? Pode ser que em outros termos não seja o que você considere ideal, mas em termos espirituais, comparando com outros países, nós estamos na nata aí do conhecimento espiritual, eu diria. O espiritismo surgiu na França, em 1857, Livro dos Espíritos, nós vamos falar aqui um pouquinho, veio para o Brasil. Hoje é o maior país espírita do mundo. Então, só isso já seria uma coisa excelente. Segundo lugar, Umbanda surgiu onde? Na Terra. No Brasil. Já estaria muito bom, né? Mas aí tem a terceira parte ainda, que é o prêmio, a cereja do bolo, a apometria, surgiu também no Brasil. Então, nós temos essas três ferramentas aqui, espiritismo, Umbanda e apometria, que se conectam, que tem a ver com reencarnação, que tem a ver com vida após a morte, com todo o tema que nós vamos falar aqui, né? Surgiu no Sul, com o José Lacerda. Então, eu trouxe aqui, já posso ir mostrando, já vão aproveitar, os dois livros. Quem quer aprender apometria? Tem um monte de livros, um monte de pessoas que escrevem coisa boa aí. Mas quem quer ir lá na raiz mesmo, vai lá nos dois livros do Lacerda, o Criador da Apometria. Então, eu vou colocar aqui, vou dar o foco lá. Esse livro aqui, o primeiro que ele escreveu, ele nem gostava muito de escrever, de documentar, porque ele achava que era uma ferramenta tão forte, ele falava assim, isso aqui não pode ser vendido em banca de jornal, não pode ser vendido livros assim, a torta direito para qualquer pessoa aprender, porque é muito forte. Então, desmancha magias, é um contexto bem, 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 bem contundente, bem forte. Então, ele dava os cursos lá no Sul. Como que surgiu isso? Foi um porto-riquenho lá no... Fazer um congresso pan-americano, lá em 60 e pouco, 69, se não me engano, 68, e ele fez uma demonstração, ele não era espírita, esse porto-riquenho, José Ruiz. Ele trabalhava no Rio de Janeiro, e ele descobriu que dando pulsos, com comando mental, verbalizando, ele conseguia desdobrar os corpos espirituais de uma pessoa. Então, pelo espiritismo, nós conhecemos o corpo físico, o corpo espiritual, o duplo etérico, e o espírito propriamente dito. Na apometria, eles aprofundaram isso um pouquinho mais, usando os conhecimentos da Blavatsky, do hinduísmo, do budismo, e eles falam em sete corpos espirituais. Então, não são só três. É físico, etérico, astral, mental inferior, superior, búdico e átmico. Mas mexe só até o búdico, digamos assim. Então, quando desdobra, você ligou as cartas de um baralho, que estão todas juntinhas, na hora que você desdobra, você separa elas, e você pode cuidar de uma por uma, um por um desses corpos. Ele percebeu isso como? Na terapia dele, atendendo lá no Rio de Janeiro, José Ruiz, que ele conseguia diagnosticar o problema de alguma pessoa mais facilmente quando estavam desdobrados os corpos espirituais. E aí ele apresentou isso no Congresso. O José Lacerda, o criador do livro aqui, o criador da apometria, estava lá. O nome não era apometria ainda. E ele falou, olha, se fizer, der os pulsos. E aí o José Lacerda sendo espírita, médico espírita do Hospital Espírita de Porto Alegre, que existe até hoje lá no Rio Grande do Sul. Ele viu aquilo, falou, nossa, isso acho que dá para usar no espiritismo. Aí ele veio para casa, falou com a esposa dele, que também era médium, a dona Yolanda, vem aqui, amor, vamos conversar. Descobriu uma coisa. Agora vamos ver se funciona, porque ela era médium, desdobrou. Aí ela aumentou a percepção dela. E aí desdobrado, tem várias leis e técnicas da apometria. Então a apometria é um conjunto de leis e técnicas para usar para um determinado fim, para ajudar a pessoa fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Dá para, lendo as leis, dá para ir em um outro local só pela clarividência e ver o que tem lá. Por exemplo, digamos que a gente esteja atendendo aqui uma pessoa, o Roberto. E aí estamos desdobrados, faz parte do atendimento. Vamos até a casa do Roberto ver se tem alguma energia estranha lá. Espírito ou energia. Então, pela clarividência viajora, que o Wagner chamou muita atenção disso, não é desdobramento, porque desdobramento tem que ir todas as energias do corpo espiritual. É só clarividência viajora. No desdobramento, o Wagner fala muito bem disso, você tem que estar dormindo, e você vai com o total da sua energia, digamos assim, no local. A clarividência viajora, não. A pessoa está sentada, e nós estamos aqui, e com a percepção, perceber na outra casa. Então, eu estou sentindo o vento, escutando o que vocês estão falando. Posso movimentar minhas mãos, eu não estou dormindo. Então, é só uma clarividência. Mas dá para perceber a casa da pessoa? Dá. Aí eu vou falar um caso já. Eu vou sempre procurando falar casos, tá? Certo. De atendimento nosso. Nós estávamos atendendo uma aluna, e aí, eu dou curso de hipometria, e durante o curso, a gente vai atendendo os alunos para ir testando os conhecimentos, né? E aí fomos até a casa da aluna, desdobrou, aí todo mundo. Então, aí tem uma pessoa de cada estado. Uma no Rio de Janeiro, uma em Minas, uma no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, uma em Suzano, né? Que mora lá. Vamos até a casa da pessoa? Vamos. Aí, os médiums clarividentes, não é todo mundo, não vai adquirir a clarividência porque está fazendo o curso de hipometria, certo? Para quem já é clarividente. Vamos visitar a casa da pessoa, ver como que nós podemos limpar lá, de que forma que deve ser limpo. Tem diversas possibilidades, né? Conforme estiver mais complicado, usa um material, usa outro, usa outro. Aí as pessoas falaram assim, olha, eu vejo uma energia estranha no guarda-roupa do quarto dela. Pessoas totalmente distantes, centenas de quilômetros de distância, mas pela clarividência. Aí perguntamos para ela. Tinha umas quatro, cinco pessoas que falaram que viram energia estranha no guarda-roupa do quarto dela. Perguntei para ela, o que tem no seu guarda-roupa tão diferente, que está todo mundo vendo, que está cheio de espírito lá? Aí ela falou, o meu tio, que era gerente de banco, aposentou, e ele ganhava muita garrafa de uísque quando ele trabalhava, e ele guarda tudo no meu quarto, dentro do meu guarda-roupa. Então estava assim de espírito, com a banho de vontade de... Um golinho. Um golinho. Estavam cercando o frango ali, como diz o linguajar popular. Então, a distância, centenas de quilômetros, detectou e confirmou com o que ela falou. A Kelly e eu, nós estamos à frente de uma jornada que se chama seu ritual. Ou seja, como nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre você entender como proteger as suas energias, como expandir também, abrir os próprios caminhos, criar o seu próprio ritual, entender sobre essas simbologias, os arquétipos, o poder dos elementos. E é claro, as consagrações de uma maneira que você preserve o livre-arbítrio dos outros e que você movimente a sua própria trajetória, nós estamos aqui dando essa possibilidade para que você aprenda mais sobre isso. A turma vai se abrir para que você receba as aulas, receba os materiais. Aqui na descrição tem um link chamado portalseurritual.com.br. Você vai preencher seu interesse lá, coloca teu nome, coloca teu e-mail para que você possa receber esses materiais. Quem aprende não depende e quando você coloca respeito ao sagrado, tudo vai ficar dentro de um gradiente de proteção, um gradiente de respeito, um gradiente de prosperidade, que é isso que todo mundo busca. Prosperidade é estar bem em todos os setores da tua vida. Então, coloca aqui o teu nome e você vai ser informado ou informada quando a gente começar a soltar os materiais relacionados a esse assunto. A equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com o tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição no recado que está aqui Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo, você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrel Molina falando, um grande abraço.